Eu estava saindo de casa, eu estava escolhendo uma camisa, e uma camisa que tinha uma cor. E aí eu falei, peraí, eu não posso com essa camisa, aí eu tirei e fiz uma outra mais neutra aqui, para a partidária. É uma disputa saudável, eu acredito que já conheça a história, a história dos jogos aqui. O Tiago César Grande, toda vez que vai, ele sempre fala desses jogos, parece que já são mais de 100 anos, vocês têm as dificuldades que têm muitas corrupções, e isso é muito importante. Não são todas as escolas, nem todos os municípios, nem todas as regiões, que têm uma possibilidade de uma interação como essa. É muita alegria mesmo estar aqui com vocês, uma comissão bastante ativa, nós temos o azul e o vermelho, pessoas comprometidas, que levam a sério o que fazem. Então, isso para mim é fundamental. Eu sou aqui da região, eu nasci em Monte Santo, morei em Guaranese. E hoje eu estou no Estado de Minas Gerais, na função de secretário de Estado Adjunto de Cultura. O que é essa função? Isso é uma função pública, é um servidor público, tem uma função de destaque no governo, representar pelo governador, para pensar a estrutura das políticas públicas da cultura da União Gerais. A gente tem que ter uma comissão de jogos verde, vermelho e azul, logo no começo do ano, para começar a discutir a participação dos mecanismos de fomento da Secretaria da Cultura. Embora nós tenhamos aí várias atividades esportivas, mas nós temos também uma infinidade de atividades culturais. Então, são duas secretarias de Estado que devem trabalhar na linha de atenção, além da Secretaria da Educação. Este ano, no ano que vem, então, já faço um compromisso para que no começo do ano, logo em fevereiro, a gente tenha aí uma equipe, eu venho aqui, se for preciso, eu peço para buscá-los aqui, a gente se unir em Belo Horizonte, nem que a gente faça uma itinerância, por exemplo, os três representantes do azul, três do vermelho, mais uma representação da escola, para a gente ocupar um espaço de direito, um direito que vocês têm, que são os mecanismos nossos. A lei estadual de incentivo e o fluxo estadual de cultura. Então, nós já começamos a trabalhar isso a partir de fevereiro, para a gente fazer os jogos de 2017, ainda maior, ainda melhor, com mais potencialidade, eu acho que irradia para a região toda, esse sentido cultural e esportivo. Então, é um compromisso primeiro. Estou assumindo o compromisso com o Juventude, o Juventude não falha, diretor. Não sei se, esses nossos são de jovens. Depois chega mesmo. Eu quero fazer também um empenho, junto à Secretaria da Educação, para ver se a gente consegue alguma coisa já para este ano. Já para este ano. Ou para a Secretaria de Esportes. E aí eu gostaria que o ofício que vocês mandaram para a Secretaria da Educação, fosse enviado para o meu e-mail também. Eu me coloco também, mais uma vez, à disposição, sentar com a Secretaria Macaé, que é a nossa Secretaria da Educação, sentar com as superintendências focadas e solicitar um empenho especial. Lembrando que aqui nós vamos jogar com cartas línguas. Este ano, o terceiro ano eleitoral, eu vou estar muito em cima da ordem. É difícil. É difícil. Mas nós temos aí uma caminhada de mais de 100 anos de jogos. Em 2017, já será bem mais fácil. Mas eu já recebo essa demanda, sento com a Secretaria Macaé e tento trazer uma proposta de trazer, buscar alguma parceria. Eu gostaria muito, em nome do pessoal do Brasil e do governo das comissões, de convidar para ser patrônio dos jogos. Não para a abertura, porque a abertura é uma coisa, como a quadra, ela é interditada para evento agora, pelo Corpo de Ribeiros, enfim. Então a abertura é muito restrita. Mas para a final, inclusive, aí depois a gente conversa em particular, que eu vou dar uma função se o senhor aceitar seu patrônio dos jogos. Já está aceitado. Já está aceitado. Obrigado.